bora pessoal lavando uma louça deixe aqui nos comentários o que você está fazendo hoje hoje é domingo né hoje é domingo e eu estou aqui hoje o sol está tão bom aqui na minha cidade poderia estar num clube mas estou aqui em casa né lavando a louça daqui a pouquinho vou esquentar o almoço hoje tem arroz feijão tem pé de frango quem é que gosta de um pezinho de frango aí deixe aqui nos comentários aqui em casa todo mundo ama pé de frango tem gente que não gosta não né tem pobre que não gosta né mas eu sou um dos pobres que gosta de pé de frango tem um cuscuzinho deixa aqui nos comentários de que cidade você é da onde você está falando tá bom e eu estou aqui a dona de casa é assim né dona de casa nunca para né dona de casa toda hora fazendo uma coisa ali outra coisa aqui estão vendo lá a parede lá de trás é a parede da minha cozinha só tá no reboco só mas quando a gente quer dizer quando sobrar dinheiro né porque pobre é assim dinheiro só do mês só dá para pagar as contas né gás água luz bujão internet essas coisas tudo tá caro né pessoal tudo tá caro então dia de pobre é assim né só dá mal mal para comer e graças a Deus por isso né e aí quando a gente tiver uma oportunidade de estar colocando cerâmica lá ó na parede da cozinha né aí a gente vai estar colocando aí a gente vai estar colocando mas aí é quando sobrar dinheiro deixe aqui nos comentários o que você está fazendo hoje dia de domingo se vai passear se não tá bom até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí Obrigado.